Muito bem, então está conosco o Volzear Longaray, presidente da Associação dos Arrozeiros de Camacuã. Volzear, então, relata para nós sobre os resultados dessa reunião histórica de proposta de aquisição da CESA que ocorreu aqui na sede do sindicato. Boa noite, produtores. Estamos encerrando uma reunião muito produtiva. Tivemos um retorno muito positivo da comunidade de produtores e agora estamos iniciando o processo na montagem da cooperativa. Eu quero dizer a todos que aqui teve uma oportunidade e está tendo uma oportunidade única de aquisição. Vamos dizer, uma aquisição, hoje foi comentado isso aí por um valor que é muito acessível para todo produtor, através de cotas de participação, em que você pode adquirir uma cota e também essa cota lhe dá direito ao patrimônio da CESA e lhe dá direito a depositar arroz, soja dentro da operação da CESA. Então, é muito importante que outros produtores que, por um motivo de não ficarem sabendo da reunião ou que não puderam vir, vão ainda ter essa oportunidade. Façam contato com nós, da Associação dos Arrozeiros de Camacuã e adquiram a sua cota também. Participem dessa cooperativa. Isso vai ser um marco muito histórico dentro da nossa cidade, nós conseguimos manter essa operação da CESA e fundarmos uma cooperativa para nos organizarmos melhor, para tratarmos do escoamento da nossa produção e o armazenamento dela. Eu acho que isso é um momento muito importante, eu vejo que ainda há oportunidade de quem não esteve aqui participar dessa nossa cooperativa. Estamos abertos, aguardando o contato de todos vocês. Foi uma noite muito produtiva e todos que saíram daqui disseram que foi um marco histórico para o começo dessa nova ideia de montarmos uma cooperativa em Camacuã. Muito obrigado.